Top 6 dos melhores desodorantes femininos em aerosol que vale a pena comprar. Esse da Dove tradicional, eu amo usar ele porque após aplicar ele, o cheiro some e dá pra você usar perfume junto. Esse da Giovanna Baby, gente, ele tem um cheirinho mais docinho, mas ele é incrível. Quem ama um cheiro mais forte em desodorante e esse da Nivea, vale a pena investir. Claro que ia entrar um mega baratinho que é esse da Monange de frutas vermelhas, gente, é o mais barato que vocês vão encontrar hoje. O de bambu e o de erva doce da Rexona, pra mim, são os melhores da marca, tá? Os dois tem uns cheirinhos de planta e eu amo.